Oi gente, tudo bem? Então, eu tô aqui com mais um episódio de Doom e é isso, enfim, é só mais um episódio de Doom e Dunes. Ninguém lê. Eu vou admitir que eu dei umas treinadas e... Então, pode ser sem certeza alguma que eu esteja um pouco melhor do que no último vídeo. Ah, como é? É isso aí? 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 Ah etc... Bruto por aqui Eu não gosto de atacar hoje muito mais Vem, Bob Ah Tem uns Bagulho de life aqui Sem dúvida Xander Meu Deus Sobe 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 Se inscreva no canal. 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 Mas é isso. Obrigado por ter vindo até aqui. Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse negócio aqui. Porque quando eu coisei lá. Tinha... Quando eu arrastei para baixo a tela de notificação. Tinha umas informações pessoais minhas. Ok? Então, é isso e... Falou!